O vereador, que também é o presidente da Comissão de Política Social e Saúde da Câmara, diz que os requerimentos fazem parte do debate realizado pela comissão. Foram quatro requerimentos porque, na verdade, eles são o resultado do debate que nós realizamos aqui na última reunião ordinária da Comissão de Política Social e Saúde. Nessa comissão, nós tivemos aqui a presença da doutora Nubia Viana, professora da Faculdade de Fonoaudiologia da Unicamp, e debatemos com bastante profundidade o que acontece na assistência às pessoas surdas aqui na cidade de Campinas, não só na rede municipal, mas especificamente no caso, nós estávamos tratando da questão da manutenção dos aparelhos, dos implantes cocleares, dos aparelhos auditivos que pessoas que têm uma necessidade de implantação de um equipamento de alta tecnologia têm para fazer a manutenção desses equipamentos. De acordo com o parlamentar, a cidade de Campinas tem apenas um intérprete de Libras, contratado pela Prefeitura para auxiliar os deficientes auditivos. Um número bastante ineficiente. A central de interpretação de Libras aqui da Prefeitura de Campinas, ela conta com apenas um tradutor, que é um número muito insuficiente para as diversas demandas que as pessoas surdas podem apresentar. Apresentar, como é que isso funciona? A pessoa, a central de interpretação de Libras, a pessoa entra em contato com a central, informa que vai precisar do tradutor de Libras em um determinado momento, para uma determinada atividade, pode ser uma ida ao banco, pode ser uma atividade profissional, qualquer coisa assim. Não só atendimento no setor público municipal. São vários tipos de atendimentos que sejam áreas do direito das pessoas. O vereador diz que é necessário garantir uma formação para estes futuros profissionais para aumentar a quantidade de intérpretes o quanto antes. Na área da saúde, a gente tem uma demanda muito intensa de tradução de Libras e um dos requerimentos questiona, pergunta como é que é feita hoje a formação em Libras. Para os trabalhadores da rede do SUS Campinas, nós queremos que os trabalhadores da rede do SUS Campinas tenham acesso à formação em Libras para conseguirem, pelo menos, no mínimo, entender e se comunicar no básico, no mais simples, é o mínimo. Mas nós queremos que a quantidade máxima possível de pessoas possam se comunicar em Libras. Então, essa é uma questão muito sensível. E aí, inclusive, existe uma discussão sobre a criação de um braço específico para a área da saúde para essa central de interpretação de Libras. Talvez uma central de interpretação de Libras da saúde, porque a demanda é muito grande e, efetivamente, hoje a gente não dá conta.